Termina hoje o prazo para a declaração do imposto de renda referente ao ano base 2018. A Receita Federal espera receber 30 milhões e meio de declarações. O contador Delson Filho explica o que deve ser feito para quem ainda não declarou. O que é a declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda, na verdade, é o rendimento que o contribuinte oferece durante o ano letivo do respectivo ano, que é obrigado a ser informado. No caso, como estamos em 2019, o exercício referente é de 2018, certo? Então, os contribuintes que oferiram um rendimento anual acima de R$ 28.559,70, eles são obrigatórios, é obrigatório informar a declaração do imposto de renda à Receita Federal. Por que é obrigado a declarar? Não, porque é uma lei de acordo com a Receita Federal, entendeu? Eles estipulam esses valores anualmente, entendeu? Eles fazem uma previsão, fazem um cálculo e estipulam já o próximo ano que os contribuintes, seja ele pessoas do privado, público, autônomo, pessoas que venderem imóveis, produtores rurais, passam a declarar o imposto de renda. A data para a entrega é hoje. Quem por acaso estiver incompleto, deve enviar assim mesmo ou não? Deve sim, deve sim, porque depois pode vir a retificar. A questão é para não pagar multa, por favor, dentro do prazo. Caso a pessoa não envie, quais serão as sanções que ocorrerão com essas pessoas? Multa da declaração do imposto de renda e questão também do bloqueio do CPF. Quem ainda não declarou? O que é preciso fazer? Venha declarar com a DHF Consultoria Contábil. O escritório fica localizado em Nazaré da Mata, na travessia Siqueira Campos, 112, perto do Industrial. E o telefone de contato é o 995-418-532 e o 981-357-369. O que é preciso fazer? E aí